Eu vou fazer uma game play aqui, muito interessante, que é essa nova civilização, para a gente aprender junto. Olha só a qualidade de gráfico disso aqui, ó. E aí, família Xbox, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou a Gadeça, jogadora de Age 2 profissional. Comecei há 8 anos atrás aí com Age 1. Fui para o Age 2, onde eu consegui várias conquistas. Eu joguei 3 campeonatos aí para definir quem seria a melhor jogadora de Age 2 do mundo. E eu consegui com sucesso ganhar os 3. Então atualmente aí eu tenho esse título, tá? De melhor jogadora de Age 2 do mundo. E agora eu tô começando a jogar o Age 3 Definitive Edition, né? Que viu atualizado aí essa semana com a nova civilização dos Estados Unidos. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Vou fazer uma game play aqui, muito interessante, que é essa nova civilização, para a gente aprender junto. Quais são os bônus, o que essa civilização veio trazer de novo. Eu vou lançar um game aqui, 1 vs 1. Vou colocar um mapa misto, para a gente ver o que essa civilização tem na água e o que ela tem na terra também, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui. Eu já tinha criado aqui uma sala de 1 vs 1, tá? Vou colocar aqui mapas navais, para a gente saber o que tem de exército legal aí nessa civilização. Peguei a civilização já, tá? É essa aqui com a bandeirinha, então todas as civilizações tem como você identificar com a bandeira. E vou colocar pronto e já vai iniciar automaticamente. Vamos lá matar o inimigo, que é isso que a gente quer. É conquistar terras. Uma coisa legal, para quem é amante do Age 2 também, é que no Age 3 tem como você colocar suas teclas de atalho bem parecidas. Claro que não tem todas as construções iguais do Age 2 com o Age 3, mas tem como colocar parecido, que nem eu coloquei. Para ir para o meu centro da cidade, eu coloquei igualzinho, para fazer aldeão também. Coloquei igualzinho, para eu não ficar me confundindo. Aqui eu comecei com o meu Tower Center, suplementos, coloco aqui, né? Coloco os meus aldeões aqui, os meus peões, para coletar os suplementos que ficam perto aí do Tower Center, né? Que é o centro da cidade. Eu pego um aldeão e já vamos para a caça, né? Vou dar o primeiro tiro aqui, ó, nesse cervo. Porque ele vai atrair os outros cervos para perto do meu centro da cidade, certo? Com esse mapa aqui, esse mapa, eu já comecei com o mercado, que legal. Deixa eu distribuir os aldeões aqui para as outras caças. E todos os vios aldeões que vão nascendo. Aldeões é a mesma coisa que vios, tá? Dios, eu falo que é a abreviação de vilagens. Então, todos os aldeões que vão nascendo, eu vou colocar aqui na caça. Porque eu quero avançar para a próxima era. Para avançar para a próxima era, eu preciso de 700 de comida. Eu preciso matar muito bicho aqui, coletar fruta se estiver perto. Eu não tenho nenhuma fruta aqui perto, né? Eu tenho aqui essas galinhas da Angola, tenho aqui os cervos. E sempre ficar de olho para... Ai, é só o cara também atacando. Tempre ficar de olho para o meu power center, né? Que é o centro da cidade, não ficar sem produzir aldeão. Está produzindo aldeão o tempo todo. É verdade. Estou precisando de casa, está vendo que eu estou 10 barra 10? Não, não produz mais. Então, vou pegar um aldeão e vou fazer uma casinha aqui para eu ter mais espaço de moradia. Quando esse aldeão acabar, vou colocar ele na comida. Ah, gente, outra coisa. Essas civilizações dos Estados Unidos, você não começa com o explorador, né? Que seria isso aqui, ó. Isso aqui é um general, ele tem 500 de vida. Explorador, eu acho que tem 400, né? De vida. É mais fraco um pouquinho. O general, para eu ir rápido nele, tá? Eu numerei ele com o número 1, contra o 1. Então, quando eu aperto 1 duas vezes, eu já vou para ele direto em qualquer lugar do mapa que ele tiver. Mas se você não tiver numerado, ele aparece como se fosse uma estrelinha aqui, ó. Esse mapa aqui é misto, então tem como a gente fazer portos aqui, né? Que são as docas, para brigar a amar, eventualmente. Gente, um tempo bom para você estar passando de era é mais ou menos uns 4 minutos, tá? Eu tenho que ter 700 de comida. Meu tempo está quase acabando, estou quase em 4 minutos. Bora, meu povo, coleta comida. Preciso par. Tá, só mais um pouquinho. O último aldeão vai nascer. E aí eu já clico aqui para a próxima era. Pronto, cliquei, tem como colocar na fila. Eu vou escolher essa daqui, tá? Aí eu posso escolher aqui esses estados. Eu vou escolher o estado da Pensilvânia, que me dá uma carroça de posto avançado. E outras melhorias também, né? Pesquisa de estados federais e centro de reuniões. Eu vou querer essa daqui, ó. Que eu acho que é melhor para ruxar. Vixe, entrei dentro da base do cara. Vamos correr aqui, ó. Perna para quem a gente quer, que eu não posso perder esse general. O general tem uma função muito boa, que é essa bandeira aqui. Só tem como eu usar ela na era 2. Vamos supor, se eu queira atacar, eu coloco onde ele vai atacar. E aí os meus soldados vão ficar inspirados e vão atacar com mais eficiência. Então eles vão dar mais dano aí no exército do inimigo. Então se eu colocar perto da barraca, por exemplo, essa bandeira aqui na era 2. Ele vai treinar meu exército mais rápido. Então eu vou ter soldados saindo da barraca mais rápido. Essas ovelhinhas aqui eu posso coletar. Minha delas também, tá? Eu vou direcionar alguns erdões aqui para a moeda, tá? Para coletar moeda. A prata me gera moeda. E para a madeira também, que eu vou precisar para subir a barraca. Estou quase passando para a segunda era. O bom que eu já tenho um mercado, então eu não vou gastar... Tá vendo aqui, ó, as melhorias, elas têm custo. Quando eu passar para a segunda era, eu vou mostrar para vocês como eu faço para elas não terem custo aqui nessa civilização. Passei para a próxima era, me deu um posto avançado. Eu vou subir aqui meu posto avançado, bem aqui, ó. Para onde o inimigo pode vir. Não tão avançado assim. Vou subir ele bem aqui. Estou indo lá no meu baralho. Selecionar baralho de terra. Ok. Vou pegar aqui, ó, essa melhoria. Programa econômico de Heimington. Tecnologias de mercado são gratuitas. Nossa, que para a economia. Vai dar um boom na minha economia. E vou pegar também aqui, ó, madeira. 700 de madeira para eu subir barraca. Deixa eu voltar. Assim que terminar essa melhoria aqui, ó. Que todas as tecnologias econômicas do meu mercado vão ser de graça. Aí eu começo a fazer essas melhorias aqui. Porque até então elas são pagas, tá? Mas eu não quero gastar recursos com isso. Comecei a ser atacada aqui. Pelo micro. Para atirar. Olha só esse gráfico como está maravilhoso. Tá. Eu vou fazer aqui uma barraca mais avançada, tá? E não deixar de fazer aldeões. Um gráfico desse Age 2 aqui. Desse Age 2 aqui. Definitive Edition. E ele está excelente. Olha só. Você consegue ver aqui os aldeões coletando a mineradora aqui de prata, né? Coletando aqui a carne. Tudo nos mínimos detalhes. Ó. Aquela minha moeda já foi pesquisada, tá? Agora eu posso fazer todas as melhorias de graça. Tá vendo, ó? Aldeões coletam alimento de madrinha mais rápido. Coletam alimento de animais caçados rapidamente. Então, eu vou. Já que é de graça, eu vou me esbanjar. Nada de economizar. Ah. Toda vez que eu avanço de era, ele me dá aqui, ó. Duas caixinhas de HP aqui gratuitamente. Gente, o explorador já está ansioso já para atacar. O que eu estou precisando é de... É de moeda. Gente, sempre ficar de olho aqui em cima para você ter um equilíbrio de economia, tá? Vou solicitar aqui soldados. Eu posso solicitar oito milícias de estado, tá? Que estão na minha carta de baralho. Ou cinco soldados de linha. Acho que eu vou querer, gente, milícias de estado aqui, tá? Uma unidade aí dos Estados Unidos. Vamos testar essas milícias de estado. E aí, aqui, eu vou fazer soldados de linha. Eu estou sem casa. Então, eu não consigo aí produzir mais, tá? Trinta barra trinta aqui. Então, vamos subir mais casas aí. E os guilds que forem nascendo, eu vou colocar aqui na prata, porque eu preciso de moeda para fazer mais soldados. Agora sim, ó. Vou lá na minha barraca. E aí, eu consigo fazer aqui, ó. Soldado de linha. Vou colocar ele para nascer aqui na frente, para defender a minha base. Isso aqui é um tesouro, tá? Ele vai me fornecer moeda. Deixa eu dar uma olhadinha. Sem de moeda. Mas eu não vou... Eu não estou muito afim de brigar agora, não. Esse cara que está protegendo aqui o tesouro, ele parece que está intimidador. Olha só, tem até um tigre lá. Na verdade, tem um cara e tem outro. Vou matar aqui, ó. Já estou com o meu exército. Aí, eu mato mais fácil, sem ferir aqui muitos dos meus soldados. Mato até um soldado meu. Esse bicho está forte, hein? Agora, com o meu general, eu consigo coletar aqui, ó. Coletar esse tesouro que eu conquistei. Eu tenho muita madeira. Eu posso fazer até mais uma barraca, tá, gente? Vou fazer mais uma barraca avançada aqui. Ah, outra coisa também. Eu quero fazer isso aqui, ó. Armaria de Springfield. Envie uma carroça de arsenal. Habilita melhorias avançadas. O que isso daqui vai fazer? Todas as melhorias de arsenal, para mim, vão ser de graça. Então, os Estados Unidos, além da economia aqui de eu poder fazer melhorias de mercado aqui gratuitamente. Olha só, tudo gratuito, ó. A doença coleta uma madeira mais rápida, ó. Eu posso fazer tudo gratuito. Eu tenho a melhoria de arsenal, de guerra. Então, meus soldados, tudo de graça. Quando terminar de pesquisar isso daqui. Eu quero rifles longos. Aumenta o alcance das milícias. É esse aqui que eu estou precisando. Vou fazer essa melhoria. Aldeões ociosos. Vamos pegar comida. Tá vendo que eu estou sem comida aqui? Fazer mais aldeões. Sempre equilibrando a economia, tá, gente? Vou fazer uma doc aqui também, tá? Que é um porto. Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui. Isso. Fazer outro porto aqui. Vou fazer dois. Nasceu a minha carroça de arsenal. Deixa eu construir ela bem aqui, que aí eu começo a atacar. Assim que meu arsenal estiver forte, os meus soldados aqui. Né, que eu mesclei. Eu mesclei aqui, ó. Soldado de linha. Minha e milícia de estado. Pegar caça. Já subi meus dois portos, certo? Vou fazer casa, mais casa. E aí eu vou começar a fazer veleiro. Vou fazer dois veleiros aqui. Opa. Eu estou precisando, sabe de quem? Por exemplo, desse bonito aqui, ó. Que é o meu general. Ele está olhando não sei o que aqui e não vem atacar. Eu vou colocar aqui, ó. A bandeira. Aí sim. Agora os meus soldados, gente, eles ganham mais de ataque, ó. Eles ficam inspirados. Bora, meus filhos. Inspira aí. Vamos matar. Olha como eles dão mais dano aqui no posto avançado. Por causa da bandeira, ó. Quer defender a pátria, eles ficam mais inspirados. General bota moral no povo. Não, ele está vindo. Está vindo para o ataque. Vou dar uma recuadinha. Só para mostrar aqui para você. Olha só a qualidade de gráfico dos barcos. A qualidade de gráfico disso aqui, ó. Tem até baleia azul aqui perfeito nadando. Eu vou dar uma olhadinha aqui. Tá? Nessa costa para ver se ele fez algum tipo de barco. Fez. Um, dois barcos. Vou começar a atacar. Vou fazer mais doca. Mais, mais barco. E aí é atacando mais terra. Mais terra. E cuidando da economia. Seus aldeões não podem ficar parados. Enquanto isso, deixa eu ver se eu tenho mais direito a carta. Eu quero fazer aqui, ó. Cinco soldados de linha. Soldados de linha são bons. Eu comecei a atacar. Vi os ociosos. Os aldeões ociosos na caça. Deixa eu ver minha economia como é que está. Vou pegar mais um pouquinho de madeira assim que der. Não dá para eu pegar mais madeira. Gente, vamos falar o seguinte. Acho que eu vou coletar comida aqui. Eu não vou atacar. Eu vou deixar esse soldado só para defender minha base. Eu vou coletar comida e recursos. Tem que levar aqui. Para eu poder avançar para a era 3. Porque aí eu vou ter mais melhorias ainda. Para a era 3 eu preciso de 1.200 de comida. E 1.000 de prata. Então vamos lá organizar nossa economia. E esperar um pouquinho aqui, ó. Deixar meus soldados de guarda. Acho que eu vou dar uma voltinha aqui atrás. Para ver se eu consigo parar um pouquinho a economia dele. 1.200 de comida já tenho. Pronto. Cartas federais. Envia dois canhões. Falou em canhão, eu quero esse aqui. Vou querer esse aqui. Porque canhão é bicho bravo. Ah, sim. Aqui. Eu esqueci de uma coisa. Subiu aqui, ó. Meu arsenal. Meu arsenal todo de graça. Eu ainda não peguei, gente. Pelo amor de Deus. Se eu parar isso aqui, vou para tudo, ó. Que me dá melhoria aí nos meus exércitos. Aí quando tiver tudo full. Tudo muito forte. Aí sim eu vou atacar com eficiência. Para eu não perder tanto exército. Ó. Saíram aqui, ó. O meu soldado de linha. Meu 5º soldado de linha que eu tinha solicitado lá para a metrópole. Metrópole são as cartas. Avancei para a era 3. O que eu vou pedir aqui? Vou pedir metralhadora. Armadura automática antiga. Melhor contra infantaria do que contra edificações. Ele está fazendo bastante exército. Então eu vou pegar uma metralhadora. Exército dos Estados Unidos. Aumenta o ataque e pontos de vida da infantaria. É isso aqui que eu estou precisando. Só tem como eu pegar daqui a pouquinho. Como eu cheguei na era 3. Eu já consigo fazer barcos de guerra pesado. Tá? Como um fragata. Vou fazer aqui só para vocês darem uma olhadinha. Como é esse barco. Qual é o forte dele. Como ele ataca. Acho que eu vou fazer alguns estábulos. Olha o barco. Meu Deus. O cara veio com tudo. O bruto, gente. Ele é só na micragem. Só micrando. Micrando para trás e atirando. Vou até dar zoom para vocês verem aqui a batalha como é bonita. Atira. Recarrega. Atira. Quando eu vou para trás, eles não recarregam. Então, isso é mais rápido. Quando eu micro, aí corta o recarregue deles. Eles já atiram direto. Micro. Aí já mete bala. Aqui não, meu filho. Aqui o exército é bruto. Eu tenho muita madeira. Vamos fazer aqui um estábulo. Estábulo aqui que se chama coldelaria. Começar a fazer uns cavalinhos aqui. Uns cavaleiros montados. Meus canhões. Canhões não. Metralhadores. Esse aqui é? Respeita. Esse aqui é metralhador dos Estados Unidos. Ah, saiu nossos barcos pesados. Realmente é barco de guerra pesado. Olha o tamanho desse barco, gente. Dá medo até de olhar. Olha só a comparação desses barcos pesados que eu tenho na Era 3 com os barcos que eu tinha na Era 2. Vamos ver se ele tem barco ou ele não tem barco, tá? Então vamos destruir o porto dele aqui. Vamos ver como é que atira esse barco aqui. Vai destruir o barco. Vamos ver. Vamos ver aí em quanto tempo eu consigo matar esse barco. E aqui olhando terra também, que eu não posso descuidar, né? Esse aqui tinha que ser chamado barco demolidor. Demoliu muito rápido ele. Destruí a doca dele, que era o porto. Então ele não vai fazer mais barco aqui, pelo menos desse lado não. Tem um bastante exército. Vou lá atacar ele, tá? Nossa, tem bastante coisa, hein? Muita coisa aqui. Coloquei a bandeira, perto de onde estão atacando, perto de onde o meu exército está atacando. Vai dar mais ataque, vai aumentar a moral do meu exército. Então ele vai matar mais rápido. Cadê o Talcenter dele? Vamos matar o Talcenter? Matando o Talcenter aqui é GG pra ele, porque eu já matei toda a economia. Então quando a gente destruir o Talcenter aqui, eu acho que ele vai... Resignar. Nós ganhamos. Opa! GG, GG, ganhamos time. Então Estados Unidos, gente, tá fortíssimo. Tá muito forte mesmo. Vamos aqui, exibir mapa. Ele vai se sobressair, né? Muito à frente aí de algumas civilizações. Tá? Essas civilizações novas. Porque ele tem economia aí. Tá? De graça quando você compra moeda. Né? Aquela moedinha que eu tinha comprado aqui na minha carta de baralho. Essa moedinha aqui, ó. Programa econômico. Então ela vai te possibilitar que você upa a sua economia. Quando você seleciona aqui a armaria de Springfield, ele vai te dar melhoria de graça também pro seu armamento. Essa civilização, ela tá muito, muito completa. Muito top pra você que gosta de rushar, pra você que é bem agressivo. Então dava pra fazer um rush mais cedo. Mas como eu tava explicando algumas coisas, a gente tava vendo, lendo o que tem de bom nessa civilização. Aí eu demorei um pouquinho. E tem uma novidade pra falar pra vocês, né? Vamos falar aqui de um assunto muito, muito comentado ultimamente. Gente, o Age 4. Eu acredito que ele vai fazer a junção dos dois games. Do Age 3 e do Age 2. Então ele vai vir com a jogabilidade, a jogabilidade que todo mundo ama no Age 2. E vai vir aí com os gráficos maravilhosos. Esses gráficos aí em 4K, né? Bem realista. Gráfico aqui, ó. De fumaça. De movimento de vegetação com o vento. Dos animais de caça. Da sua base. Os gráficos do Age 3. Então amantes dos dois jogos vão se reunir aí pra jogar o Age 4. Quem não assistiu o preview que tem aqui no canal do Xbox. Eu aconselho aí que vocês assistam. Que vai mostrar um pouquinho da gameplay. Imagina só como é que vai vir o gráfico desse game. Se a gente acha o gráfico do Age 2 e do Age 3 excelente. Imagina um game que proporciona, né? Essa visão. Essa visão de ataque por cima de um muro, por exemplo. Todas essas versões do Age 2. Definitive Edition. Age 3 Definitive Edition. Ele tá disponível aí no Xbox Game Pass. E espero que vocês tenham gostado aí, né? Da civilização nova. Da gameplay que eu fiz aqui. Baixem o game. Joguem competitivo. Essas novas atualizações Definitive Edition. Tá? Eles vêm trazendo uma... Uma área competitiva. A área de ranked. Bem atualizada. É um game que... Ele não demora pra você achar um game ranked. Tanto um versus um. Quanto game de equipe. Tá? Então é bastante interessante aí vocês estarem jogando o game. Não vão se arrepender realmente. E muito obrigada por terem me assistido até aqui. Agradeço. Se inscrevam no canal, tá? É muito importante que vocês curtam aí também. E muito obrigada por assistirem aí. O Age 3 Definitive Edition. O Gamezinho Play dos Estados Unidos. Beijo pra vocês e nos vemos. Até mais. Tchau. 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 Obrigado.